Em certas épocas o espírito não está ali, o espírito não está conectado ainda, ele está num processo de desenvolvimento. Todo o corpo biológico tem que estar totalmente pronto e adequado para uma conexão com o cordão de prata, para que o espírito interaja com o corpo. Eu quero que vocês entendam que o corpo físico é um projeto avançadíssimo do plano astral superior, das inteligências avançadas do plano superior, e ele tem uma capacidade auto existente, ele tem uma capacidade auto existente, mesmo sem o espírito acoplar, ele tem uma característica ali. Mas é claro que cria-se, é como um computador sem software, se você compra uma máquina, um computador e não instala software nenhum, ele é uma máquina, você liga e ele fica lá, não sabe fazer nada, não faz nada, porque não tem a parte pensante, a parte inteligente, a parte que faz ele funcionar, a máquina funcionar, você está me entendendo? É como você construir um robô, um androide, e não programar nada, não ter programa nenhum, ele fica na parada, ele não tem nada para obedecer. Então quando vem um espírito, quando vem uma consciência que começa a comandar este corpo, aí tudo começa a funcionar, ok? É mais ou menos por aí. Legenda Adriana Zanotto